Em coletiva à imprensa, autoridades do município de São Lourenço do Oeste apresentaram estratégias de combate à dengue. A questão da dengue em toda a região oeste, ela vem preocupando ultimamente todo o estado, todo o governo municipal, governo estadual e algumas ações já vêm sendo realizadas nos municípios da região oeste e São Lourenço também está se programando para fazer essas ações. Hoje, no dia de hoje, a gente vai lançar as ações a nível intersetorial, vai envolver diversas secretarias do município, agricultura, urbanismo, secretaria de saúde, onde a gente vai lançar um mutirão de limpeza no município. Esse mutirão, então, vai ser retirado tudo que é em desuso das residências, sofás, geladeira, móveis, tudo que possa acumular água parada nesse momento, a gente vai estar limpando, vai estar recolhendo esse material e dando destino correto. Então, essas são as ações que o município pretende fazer, de acordo com o calendário, um cronograma que será apresentado na data de hoje, para que a gente possa, pelo menos, manter o nosso município um pouco mais limpo, um pouco mais organizado e que não seja um vetor, um proliferador desse mosquito que vem assolando toda a região oeste do estado. Um cronograma de limpeza será seguido. Para quê? Para que a população já não jogue esse material no canteiro e ali ele fica quatro, cinco dias parado, podendo chover e ocasionar ter um problema maior do que a gente esperava. Então, vai ser feito, vai ser apresentado um cronograma por bairro, onde o bairro vai ter a data correta para jogar esse material. O cidadão vai ver ali a data dele, a sexta, sábado, é o meu bairro. Então, ele vai ter esses dois dias aí, três dias que seja, para organizar esse material, colocar no canteiro central e a prefeitura vai passar recolhendo e dando destino correto. Nos espaços públicos, a ação já começou. Iniciamos no distrito de Presidente Juscelino, mais precisamente na Comunidade das Três Voltas, onde a equipe de máquinas de lá está fazendo a limpeza, então, daquela região. O mesmo acontece no distrito do San Roque e também no distrito de Frederico Vastner. Aqui, no perímetro urbano, as equipes de máquinas estão fazendo a limpeza dos terrenos públicos e depois vamos partir para os colégios, cemitérios, em torno da cidade, para que fique limpo, fique arejado, para depois, então, nós vir com a borrificação aqui na nossa cidade. A dengue pode trazer consequências sérias para o paciente. O município está em alerta e pede a colaboração da população. A dengue vem para assustar. Doença que precisa de mais cuidados, a saúde pública já vem cansada e você vê que precisa de soro intravenoso, todo dia precisa de cuidados. Então, agora, com esses cinco casos que me foram notificados de São Lourenço, a gente que já estava num alerta, acendeu a luz vermelha. E, nesse sentido, o município está dando resposta imediata. Qual é a resposta? Limpeza do município, limpeza de toda a área pública, seja no interior, seja na cidade. Aqueles lotes baldios que estão sujos, nós vamos notificar o proprietário para que ele limpe. Se não limpar, nós vamos fazer a limpeza e vamos cobrar dele. É assim porque é uma medida sanitária de segurança à saúde pública aqui de São Lourenço do Oeste. A preocupação com a limpeza deve ser contínua. Os ovos do mosquito são muito resistentes e sobrevivem até mesmo por um ano em local seco. É preciso eliminar. O ovo da fêmea, do mosquito, é somente através da limpeza mecânica mesmo. Aquela fricção que a gente tem que fazer com uma esponjinha ou um esfregãozinho e friccionar mesmo aquela superfície onde estão os ovos. Dificilmente a gente vai enxergar isso. Então, por isso, a limpeza mecânica em todas as áreas onde acumulam água e não podem ser retiradas dos seus locais, porque os ovos, eles levam de dois a três dias para virarem larva. Mais um tempinho para a pupa e em sete dias ele se torna um mosquito adulto. E aí não pegamos mais. As ações começam imediatamente porque os casos confirmados preocupam. Nós já tivemos, num período de seis dias, a confirmação de cinco casos de dengue por laboratório privado. Mas eles já estão em análise pelo nosso laboratório de saúde pública de Florianópolis e certamente irão confirmar também. Então, por esse motivo, o sinal de alerta foi acionado para que todo mundo contribua para essa prevenção.